A mão dele é molhada, só um molhada. Cuidado, né? Quase um... Que força, né? Um amigo continua me ligando. Acho que não é bom, né? Ele manda de mim pra caramba, tá bom? Cheguei, faz tempo que eu não... Eu não via ele, ele me abraçou com saudade das nossas lutas. Vão, vem, vem, vem. Vai, vim lá, Vecil. Fimando, vim? Vem lá, vim lá. Vem cá comigo aqui. Guisada. Tô só na caída da ronda. Vamos lá, vamos lá, garoto. Mais alto. Vem lá, vim lá, vim lá. Vem lá, vim lá. Vem lá, vim lá. Vem lá, vim lá. Vem lá, vim 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 lá. Jody, pô, eu vou usar aquele recurso do computador pra tirar o olho vermelho e pra tirar a espinha. Vem lá, vim lá. Vem lá, vim lá. Vem lá, vim lá, vim lá. Tríceps, se eu não consigo fazer aquele meu exercício, como é que você tem experiência? vim lá, vim lá. Vim lá, vim lá. Pessoal, vim lá. Vem lá, vim lá. Meu pai, vem lá, vim lá. Por favor, não tirei porque dá pra usar a barrilha dele feia. Vem lá. Vem lá, vim lá. Parece um educo com celulite, o que diz que tem celulite. E aí, como vai? Fica de dois lados aí Passando de lado aí, ó O Ido é fortão O Ido não vai deixar dão Passa o Ido, de lado aí É, tô fera Passa o Ido Um gordão